A equipe do Atlético Assisense garantiu uma vaga para a terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, promovido pela Federação Paulista de Futebol. O time enfrentou o Andradino Esporte Clube fora de casa e venceu os adversários pelo placar de 2 a 1. A conquista é importante para o Atlético Assisense, que comemorou a classificação com muita festa em campo e também fora dele. A partir de agora, restam apenas 16 times na disputa e que vão brigar pelas duas vagas para a Série A3 em 2020. Na terceira fase, os times serão divididos em quatro chaves com quatro equipes cada. E aí